Música Dois pagamentos do Bolsa Família neste mês de março? Pagamentos esses referente ao mês de março e o mês de abril? É pessoal, está rolando isso aí na internet, onde um senador informou em uma entrevista que os beneficiários do Bolsa Família teriam a antecipação dos pagamentos referente ao mês de março e o mês de abril, ou seja, dois pagamentos, dois meses em um único mês neste mês de março. Será mesmo verdade? Você viu essa entrevista do senador ou alguém do governo falando isso? Vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Então, se você gosta de verificar um vídeo verdadeiro, sem enrolação, você está no canal certo. Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida marota, entendeu? Outra coisa, esse que está aparecendo aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família também. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Estou recebendo várias mensagens, vários vídeos de pessoas querendo saber o seguinte. Jefferson, eu já vi o seu vídeo que vamos receber algumas cidades de forma antecipada. Todo mundo daquelas cidades que decretaram o estado de calamidade pública irão receber no dia 15, do NIS 1 ao NIS 0. Vocês viram esse vídeo ontem. Quem não viu, vai lá ver, tá? Mas vamos lá. Quando eu publiquei esse vídeo, várias pessoas dizendo o seguinte, Dr. Jefferson, eu vi um senador, eu vi alguém do governo falando que nós, beneficiários do Bolsa Família, iríamos receber duas parcelas, dois meses, o mês de março e o mês de abril, nesse mês de março. Todo mundo a partir do dia 15 de março. Isso será mesmo verdade? Calma que nós vamos mostrar todos os detalhes para todos vocês. Entendido aí, não é? Primeiramente, olha a mensagem que a nossa amiga nos mandou. Vejam aí. Olá, amigo. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Que história é essa que vamos receber de forma antecipada o mês de março e abril, agora em março? Será dois meses? Vi um vídeo falando sobre isso. Olha aí. E é claro que eu pedi a ela que mandasse o vídeo, não é? Olha essa outra aí. Jefferson, tem um vídeo, tem um vídeo, o rapaz do governo falando que vamos receber dois meses de uma só vez agora em março. Melhor dizendo, vamos receber o mês de março e o mês de abril. Isso procede mesmo? Será? Seria uma bênção. Me orienta aí, amigo. Então, vamos lá, meu querido amigo e minha querida amiga. Vamos verificar que vídeo é esse, certo? Então, prestem atenção aí na tela. Vejam só. Ponto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e equipe do Governo Federal. O pagamento conjunto das parcelas de março e abril do Bolsa Família, que vão ser pagas todas agora, dia 15 de março, esse mês que começou hoje, para todos os beneficiários do Bolsa Família em todos os municípios. Então, 15 de março, todo mundo recebe o Bolsa Família de março e de abril de uma vez só. E a liberação, nós solicitamos a Caixa, que estava presente a reunião, o pagamento do FGTS. Pois é, meu amigo. Pois é, minha querida amiga. Como vocês acabaram de ver, realmente, quem assiste assim, dá a entender que o governo vai pagar dois meses neste mês de março. O mês de março e o mês de abril, não é mesmo? Eu sei que muitas pessoas também tiveram esse mesmo entendimento. Mas, pessoal, não é isso não, tá? Vou explicar para vocês o que esse senador, Alain, se eu não me engano, o nome dele, ele falou. Vamos lá. Ele disse que o Bolsa Família, para essas cidades que tiveram ali, que foram acometidas, não é? Por enchentes, deslizamentos, seca, fortes chuvas, rios subiu, não é? Inundou aí várias e várias cidades. Então, essas cidades que decretaram o estado de calamidade pública ou o estado de emergência, informaram ao governo federal. O governo federal tomou iniciativas como a unificação dos pagamentos do Bolsa Família para aquelas cidades que decretaram o estado de calamidade pública. Porém, quando a cidade ou o estado decreta o estado de calamidade pública ou o estado de emergência, esse decreto dura por dois meses. Isso mesmo, por dois meses. E quando o senador falou que vai ser unificado os pagamentos do mês de março e o mês de abril, no dia 15, ele deve ter ali se confundido, poderia estar nervoso ali na entrevista, mas o que ele quis dizer é o seguinte, olha, vocês que estão recebendo a antecipação do Bolsa Família pela primeira vez, vocês irão receber neste mês de março e também no mês de abril, a antecipação. Entenderam aí? Então, essa história que vai ter o pagamento do mês de março e do mês de abril neste mês de março, não procede não, pessoal. Ele se confundiu. O senador Alain se confundiu nos seus dizeres. Entendeu aí, meu amigo e minha amiga? Eu vou provar para vocês. Vamos lá. Prestem atenção aqui. Essa é uma das cidades que terá antecipação. Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, a cidade de Ibatiba. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver mês de fevereiro e mês de março. Estão vendo aí? Então, essa cidade lá do Espírito Santo recebeu a sua antecipação também no mês de fevereiro. E neste mês de março, ela também vai receber. Olha aí outro exemplo. A cidade de Macapá, lá a capital do Amapá. Eles receberam lá em Macapá no mês de fevereiro e também vão receber neste mês de março. Dois meses, certo? Agora, é São Paulo também. Essas três cidades aí de São Paulo. Ibuguaçu, Socorro e Sorocaba. Receberam no mês de fevereiro. Também vão receber neste mês de março. Agora, vamos lá. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele renovou o estado de calamidade pública. Certo? O estado do Rio de Janeiro. Porém, a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, eles não renovaram o estado de calamidade pública. O estado de emergência. É tanto que a partir de março agora, eles saíram. Olha aí. Eles saíram a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, não o estado todo, né? A cidade saiu do estado de calamidade pública e automaticamente não vai ter os pagamentos antecipados. Estão vendo aí? Lá no Rio de Janeiro, apenas nove cidades. Tira aí o print. Gente, também lá em Roraima, no estado de Roraima, nove cidades também. Vocês estão vendo ali no cantinho só o mês de março? Então, essa é a primeira parcela antecipada lá no estado de Roraima. Esse mês de março. Isso quer dizer que eles também irão receber lá no mês de abril. Entendeu? De forma antecipada, no primeiro dia de pagamento, essas mesmas cidades também irão receber lá no mês de abril. Entenderam aí? E tem mais, Sergipe. Olha aí o estado do Sergipe. Como vocês podem ver, receberam em fevereiro, também vão receber agora em março. Temos também o estado do Ceará, que recebeu também em fevereiro e também vai receber em março. Estão vendo? Dois meses. Quando o estado decreta o estado de calamidade pública, o estado ou a cidade, esse estado de emergência, ele dura por dois meses. Entendeu aí? Se a cidade renovar, quando terminar esses dois meses, eles recebem novamente. Gente, agora tem que fazer a renovação. Ceará, 15 cidades. Paraná, 12 cidades. Já tira aí o print também. Certo? Vamos lá. Rio Grande do Sul. Olha aí. Se vocês verificarem, Rio Grande do Sul, tem lá umas parcelas fevereiro e tem outras cidades no mês de março. Estão vendo aí? Então, essas cidades receberam tanto no mês de fevereiro quanto no mês de março. Certo? Elas vão receber no mês de fevereiro e também no mês de março. Quer dizer, receberam no mês de fevereiro. Essas cidades lá do Rio Grande do Sul, que só tem aí esse primeiro nomezinho, março, elas também irão receber outra parcela antecipada lá no mês de abril. Entenderam aí, meu amigo e minha amiga? Agora, vamos lá. O Acre também. O Acre, temos aí 19 cidades no estado do Acre, que também vai receber neste mês de março e no mês de abril também. Temos também a Bahia. É, Bahia. Tim Davi. Quem é Tim Davi aí? Vamos lá. Bahia também. Essas 39 cidades irão receber de forma antecipada neste mês de março e também no mês de abril. Entenderam aí, não é? Então, quando o senador Alain falou o seguinte, olha, vão receber dois pagamentos, mês de março e o mês de abril, neste dia 15. Ele se interpretou mal, certo? Não vai ter dois pagamentos neste mês de março, não, não. Será apenas o pagamento de março. O mês de abril vai ser lá no mês de abril. Ok? Tranquilo? Então, compartilha com todo mundo se você entendeu todos esses detalhes. E, pelo amor de Deus, pessoal, não saiam aí espalhando que vai ter dois pagamentos. Dois meses neste mês de março, não. Pelo amor de Deus, tá bom? Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificação. Falou, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho